CPMI já consegue 167 assinaturas, galera. Está chegando a investigação sobre esse larápio. Será investigado e o povo brasileiro conhecerá toda a verdade. Galera, meu nome aqui é Fábio, do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dá o joinha, compartilha com seus amigos. Pessoal, eu estou fazendo a minha parte, eu preciso que você faça a sua parte. Compartilhe esse vídeo em todos os grupos, todo o grupo de WhatsApp, Telegram. Envia para todo mundo, porque a nossa pressão conseguirá essas poucas outras assinaturas que faltam. Assiste esse vídeo até o final e entenda quantas assinaturas ainda estão faltando. Lembrando que estamos no carnaval. Já, já a gente consegue. Inscreva-se no canal, dá o joinha, compartilha geral e vamos lá. Você acredita que possa haver um impeachment depois dessa CPMI? Vá no comentário se você acredita que a gente vai ter um impeachment do Lula e o Alckmin já se prepara para tomar o lugar. Coloca um. Se você acha que ainda é cedo, não teremos um impeachment. Coloca dois. Vamos ver uma enquete aqui junto com vocês. Vai lá. E vamos nessa matéria aqui mostrar o que está faltando para a gente fazer isso. Sobre a autoria do André Fernandes, da CPMI de 8 de janeiro, ultrapassa 167 assinaduras. Saiba quantas faltam. Vamos lá. Você sabe, pessoal, que no Senado já passou e eles estão fazendo uma sabotagem. O PT está fazendo uma sabotagem para não abrir uma CPI no Senado. Faltavam algumas assinaturas na Câmara dos Deputados, mas que logo, logo a gente vai conseguir essas assinaturas. Vamos ver quanto falta aqui ao total para ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Com 135 assinaturas na Câmara dos Deputados, além de outras, 32 no Senado, ou seja, 32 no Senado, conseguimos as 27 necessárias e mais 5. Cerca de 167 congressistas já apoiam oficialmente o requerimento para abrir uma comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI, sobre os atos de 8 de janeiro, quando os prédios dos três poderes foram ocupados e apedrejados. Neste momento, faltam 36 assinaturas. Galera, faça a sua parte. Nós precisamos alcançar 36 deputados federais. Eles estão no Carnaval. Agora, domingo, hoje, termina o Carnaval. Quer dizer, segunda-feira... Desculpa, quarta-feira termina o Carnaval. Hoje é segunda-feira e já, já a gente vai conseguir. Mas o que esses deputados estão vendo? Fábio, por que esses deputados ainda não assinaram? Eles estão olhando para você. Você compartilhou esse vídeo? Você jogou no grupo de WhatsApp? Está levantando a pressão? Vamos fazer vídeo todo dia sobre essa CPMI. Todo dia para a gente compartilhar. Coloca lá. Vá no comentário e coloca. CPMI já. Bota lá. Já. Porque nós precisamos que aconteça agora. Agora precisamos. CPMI já. Coloca ali. Vamos lá. O episódio repercutiu no mundo inteiro e, posteriormente, gerou uma série de medidas judiciais, como afastamento de cargos políticos, investigações em diversas frentes, apreensão e bloqueios de bens, além de prisões e massa. Proposta pelo aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, o CPMI, tem como objetivo, segundo o deputado federal André Fernandos, apurar se houve a efetiva emissão de alerta. Quando foram feitas, quem as recebeu e quais providências foram tomadas. O parlamentar cearense cita, entre outras coisas, o fato da Agência Brasileira de Inteligência, a IBIN, ter alertado o governo federal sobre o perigo de ajustamento na capital. Ainda, segundo o documento, a instauração do colegiado se mostra necessária para que não haja injustiça contra aqueles que efetivamente não participaram e não concordaram com os atos de vandalismo. Sensacional. Pessoal, aqui a gente tem três coisas que precisamos falar. Uma, ele vai fazer uma investigação e mesmo as pessoas que hoje estão presas, tem pessoas inocentes ali. Elas terão de ser soltas. Então, essa CPI, eu acho que a emergência dela é a gente conseguir liberar os inocentes que estão presos junto com os vândalos. Esse é o ponto um. Ponto dois. Já jogaram toda a culpa no Bolsonaro. Agora, todo mundo verá que talvez o Lula e o dinossauro têm culpa também. Quer dizer, vamos ver que ninguém conseguiu dizer, provar que foi o Bolsonaro. Eles só usaram uma narrativa para colocar a culpa. Mas agora pode ser provado que o Lula tinha como evitar tudo isso e não evitou. Então, é importante para que a justiça seja feita. Muito bom mesmo. Faltam 36 e a gente, terminando, acredito eu, essa semana, conseguiremos essas 36 assinaturas. Não esqueça, faça o papel. Vamos nos unir. É hora de união para sermos uma grande oposição. Deus abençoe vocês. Vejo vocês mais tarde no próximo vídeo. Abração. Tchau, tchau.